The days were long and the nights so cold, the pages turned and the tail unfolds, he left me for another lady. She stood so tall and she never slept, there was not one moment he could regret, he left me for another lady. Olá amigos e amigas, a Internacional Turismo deseja a todos um feliz ano novo. Ano novo, cara nova, a Internacional Turismo queria apresentar a nova Internacional Turismo. Convido a todos a fazer uma visita a Internacional Turismo. New York é uma grande área beira-mar, dividida em cinco bairros, Brooklyn, Staten Island, Queens, Bronx e Manhattan. A parte mais famosa e com as grandes atrações turísticas está concentrada em Manhattan, que é uma ilha rochosa circundada pelos rios Hudson e Harlem e ligada às outras ilhas e ao continente por inúmeras e charmosas pontes. A famosa 5ª avenida fica em uma das áreas mais caras de Nova York, onde são encontradas as mais famosas grifes como o incrível prédio da Cartier. New York apresenta vários museus, um deles que podemos indicar é o Museu of Natural History, que tem logo na sua entrada um esqueleto de um tiranossauro-rex. A cidade tem uma atmosfera de show e espetáculos, cujo maior símbolo é a Broadway. Concluída em 1883, a ponte do Brooklyn era a maior ponte suspensa do mundo e a primeira construída em aço. Ela liga a ilha de Manhattan ao bairro do Brooklyn, cruzando o rio Hudson ao lado leste. Esta ponte participou da filmagem de Embalos de Sábado à Noite com John Travolta nos anos 70. Para chegar até a Estátua da Liberdade, que fica em uma ilha, Liberty Island, no centro da Baía de Manhattan, Upper Bay, é preciso apanhar um ferryboat, que percorre uma distância aproximada de 2 quilômetros. Bom, falei um pouco do muito que New York pode te oferecer. Agora entre em contato com a Internacional Turismo e saiba mais sobre este incrível passeio. Fique atento, pois a saída será 19 de junho, proporcionando seis noites de hospedagem em Nova York e passagem aérea pela American Airlines. Não fique de fora! Não fique de fora! Ligue já! 3713-3600 Internacional Turismo, a opção inteligente. Fique atento, pois a saída será 19 de junho,